A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura tem como meta a promoção da inovação digital e tecnológica como um eixo transversal em sua atuação na América Latina e no Caribe. Para isso, a FAO quer apoiar os países no desenvolvimento rápido de um roteiro regional de inovação e digitalização para as áreas da agricultura e alimentos. Este foi um dos compromissos firmados na 36ª Conferência Regional, que aconteceu em outubro de 2020, na Nicarágua, onde a organização prestou contas de suas ações e as nações estabeleceram as prioridades pelos próximos dois anos. Segundo a FAO, antes da pandemia, a fome na América Latina e Caribe afetava 47 milhões de pessoas. O sobrepeso e a obesidade afetam 60% dos adultos e 50% da população rural vive na pobreza. Essa situação pode ser agravada drasticamente pela pandemia. Assim, é preciso acelerar a digitalização da agricultura e do mundo rural, tomando medidas para tornar esse processo inclusivo. No Brasil, o desafio não é menor. De acordo com o último Censo Agropecuário, de 2017, mais de 70% das propriedades rurais não possuem conexão. O engenheiro de eletrônica e de telecomunicações, Diego Cabral, quer mudar este cenário e trabalha com parceiros internacionais para levar ao campo conexão via satélite. Para isso, desenvolve soluções inovadoras. Os avanços seguem o Plano Nacional de Internet das Coisas, com o aval da Anatel. Foi realmente em 2017 que o governo lançou um Plano Nacional de Internet das Coisas. Ele foi lançado pelo governo federal para que tenha uma aceleração no setor, trazendo isso para várias indústrias. Não só as cidades inteligentes, como a saúde, a agricultura e a indústria. E isso é uma previsão que gera um impacto de até 21 bilhões de dólares na agricultura até 2025. Somente na agricultura. Então, hoje, a gente pode falar que, assim, os grandes players de mercado, as grandes empresas no agro, elas estão conectadas. O pequeno agricultor, normalmente, ele tem um celular, talvez até a fazenda dele tenha uma conectividade. Ele só não tem acesso às tecnologias. E é aí que a gente entra. A gente quer trazer a conectividade, inclusive a baixo custo. A conexão satelital, ela vem com baixíssimo custo, porque ela tem um alcance muito amplo, né? Quando o satélite ali, ele cobre uma área, ele cobre quase um estado todo, por exemplo. Diego trabalha hoje na França, com sistemas embarcados e integração elétrica de satélites em foguetes espaciais. O time dele implementa diversos sensores no campo e as leituras dos dados chegam até o agricultor ou o agrônomo através de acesso simples a uma página da internet, tudo em tempo real. A tecnologia que leva avanços à lavoura tem como objetivo aumentar a produtividade e diminuir os custos do agricultor com monitoramento de condições do plantio e do solo. Uma das parcerias avança em juiz de fora, com técnicos da Embrapa. O que trabalhamos, por exemplo, junto à Embrapa é gado de leite, né? Então a gente está monitorando o composto e barn deles lá para entender a melhoria que pode ser feito nessa área para que o gado tenha um maior rendimento no momento de ordenha, né? Tentando entender também qual tipo de alimentação está indo para qual grupo. Eles têm quatro grupos lá, que são feitos grupos de vacas que são estudadas. E aí a gente mensura esses dados e disponibiliza numa plataforma online para eles. Claro, sempre com conectividade wireless, enviando esses dados de uma forma quase em tempo real, né? No agro a gente fala de cinco em cinco minutos aí, é quase em tempo real. Estudo do Sebrae aponta que até 2025, pelo menos 50% do setor agro tem alguma conexão com a internet das coisas, seja com sensores do solo, com monitoramento de máquinas e implementos agrícolas via GPS, ou sistemas de rastreamento com Wi-Fi e satélites, para a criação de cercas eletrônicas e acompanhamento do trajeto de animais. Os satélites serão enviados para o espaço, né? Eles vão com a SpaceX para o espaço, vão ser seis satélites inicialmente. A gente inicia os testes em Belo Horizonte dia 13 de agosto e esperamos que até o primeiro quarto do ano que vem já tenhamos comercializado. O Brasil é muito grande, né? Então tem várias áreas que são as áreas cinzas que a gente fala, né? Onde não tem uma cobertura, onde não tem uma torre de celular, onde realmente não tem conectividade alguma, o satélite vem para cobrir essas áreas de um modo bem sucinto. A engenheira de alimentos Alcineia de Lemos Souza Ramos reforça esse caminho de construir uma agricultura sustentável e resiliente ao clima e que produz alimentos mais nutritivos para o consumidor. Doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa, a conselheira do CREA Minas é professora associada da Federal de Lavras, a UFLA. O Brasil tem um potencial muito grande de produção agrícola, mas para fazer essa produção agrícola chegar ao mercado consumidor, chegar na mesa mesmo de quem consome, a gente acaba precisando fazer as transformações. E o processo industrial de transformação do insumo agrícola em alimento, ele tem que ser feito de forma eficiente para a gente otimizar a produção, garantir que não haja perda de nutrientes e garantir que o alimento produzido é seguro e ele tem qualidade nutricional e possa ser distribuído amplamente em termos de país ou até mesmo exportado, sem perder suas qualidades e tendo um prazo de vida útil suficiente que permita essa comercialização. Então, nesse sentido, a industrialização de alimentos, o processo de engenharia na cadeia de fabricação de alimentos, ele se torna bem marcante. Alcineia destaca neste processo industrial diversas técnicas para a manutenção dos nutrientes e eliminação de componentes indesejáveis. Uma combinação de tratamentos físicos com aditivos legislados e permitidos, visando simplesmente estender o tempo disponível para o consumo saudável e seguro. Uma seleção adequada de um processo de conservação, seja ele por meio de tratamento térmico, por meio de desidratação ou secagem, para poder prolongar a vida desse produto e eliminar o que seria indesejável. Então, é pela combinação desses tratamentos que a gente faz com que o alimento se conserve por mais tempo. A gente vê isso em qualquer tipo de alimento. Um exemplo simples aí, que é fácil de elucidar, é o leite. O leite fluido, o leite normal que a gente compra, pasteurizado, ele tem uma vida útil muito curta. Mas quando eu desidrato o leite, faço leite em pó, ele dura de seis meses a um ano. O esforço inovador de Diego e o conhecimento científico da professora Alcineia reforçam a importância da participação dos profissionais na construção de políticas públicas, defendida na cartilha Ideias e Soluções para os Municípios, Contribuições da Engenharia, da Agronomia e das Geossciências, produzida pelo CREA Minas. Embora a tecnologia tenha sido um fator fundamental para o crescimento do agronegócio no Brasil, o acesso a ela, em larga escala, ainda constitui um desafio para o setor. Assim, os profissionais da área tecnológica enumeram neste documento medidas importantes para sanar esse problema. A ampliação da assistência técnica aos agricultores, o investimento em programas de capacitação dos produtores, além da diversificação da assistência técnica, através de parcerias entre o Estado, os municípios, as entidades de classe e associações de produtores. A ampliação da assistência técnica e associações de produtores.